Fuma no colombiano, toque do Nilson Não sei o que esses comédia tá querendo comigo Falando do meu nome, tá querendo hip hop Engole pela boca, olha o cb de porsche Vinte e vinte e um, nós é a voz da sul Pra quem não ia nem pra represa, hoje é Camboriú Tá pisando na areia branquinha de frente, a mar azul Ouvindo mais um sucesso do meu mano, o gado Vinte e vinte e um, nós é a voz da sul Pra quem não ia nem pra represa, hoje é Camboriú Vinte e vinte e um, estourou É beat de bandido, porra, segura é o DJ Victor Era só moeda bronze na meu bolso As moedas eram cor de bronze no meu bolso Hoje os papéis são bem azuis O cor do olho dessa branquinha Mostra pra esses cu como é que faz Um brinde com os amigos, muita saúde, dinheiro e paz Mostra pra esses cu como é que faz Um brinde com os amigos, muita saúde, dinheiro e paz Mostra pra esses cu como é que faz Um brinde com os amigos, muita saúde, dinheiro e paz Outra vez esco como é que faz Um brinde com os amigos muito dinheiro E o falador pensou que nós não ia conseguir Que nós não ia meter marcha Quando a dificuldade brotasse Fala lá pra parte que nós tá tendo pataco Pode brotar suas amigas pra rolar a saca Hoje eu vou de Mercedão, bonitão BMW, Mili Duque é a força do poetão Camoré na sensação Paz, justiça e liberdade, muita atividade Que nós tá vivo, os que se foi Não deixa a maior saudade Tô de lacoste, mas nem sempre nós vestiu Eu tava aqui sempre Mas só agora cê me viu falar E o que aconteceu? Acho que meu mundo girou A gata paga um pau E o comédia simpática E agora o recalque se rende Nós tá fortemente Tamo tendo bala no pente pra poder trocar E a bebezona que me espera Gosta, ó zona, hoje nós dois vai viajar E agora o recalque se rende Nós tá fortemente Tamo tendo bala no pente pra poder trocar E a bebezona que me espera Gosta, ó zona, hoje nós dois vai viajar Deixa eu mandar aí, ó E se eu disser que nós põe marcha Não para, nós tá na bala Pesada das caminhada E que a danada me acompanha e vem de mim e sai Que ela tá doida pra dar pros quebrados E que me instiga essa bandida Quando empina e ela joga rava E a fumaça no meio da maloca exala E as carenada na maior chave tão estacionada E as tiazinha que se unia e mal de mim falava Hoje tira a potinha e tá no churrascão da praça Pega nada quebrada Favela ruim que fala Os menorzão venceu e hoje tá em outra bala Tá suave de mercenário é progresso Febou pra casa, deixou a velhinha bem tarde madrugada Eu tô na bala e nós não para Põe marcha quebrada Fim de semana nós se tromba e põe fogo na mata Mundo não girou, só nós que não toma mesmo a levada Vitor, GP e CBzinho no refrão implada Pega nada quebrada Favela ruim que fala Os menorzão venceu e hoje tá em outra bala Pega nada quebrada Favela ruim que fala Os menorzão venceu e hoje tá em outra bala E o bolso tá cheio de grana e aqui nós não muda nada De chinela havaiana, roletando na quebrada Sua bicicleta amarela que eu troquei na diaba O can quer vir na minha bota e nunca arruma nada E se cês não respeita, nós bota pra respeitar Que muda de disciplina aqui é em primeiro lugar Não vem falar na gíria pra nós pra querer pagar Que o mundo é diferente, dá ponte pra cair, tá ligado? Molecote louco envolvido favelado Cheio de cordão de ouro, melhores motos e carros E eu conquistei as naves que eu sempre sonhava em ter A R1200, a tal da Audi TT Me lembrei de uma frase das antigas do DD A cidade tira a dente, vocês tem que conhecer Na onde residem os Coyotes de SP A cidade tira a dente, vocês tem que conhecer Extremo Leste de SP Vocês tem que conhecer A cidade tira a dente, a famosa CT E agora o recalque se rende, nós tá fortemente Tamo tendo bala no pente pra poder trocar E a bebezona que me espera Gosta ao Zona, hoje nós dois vai viajar E agora o recalque se rende, nós tá fortemente Tamo tendo bala no pente pra poder trocar E a bebezona que me espera Gosta ao Zona, hoje nós dois vai viajar E o DJ Vitor DJ Pico O mano colombiano, toque do nil Não sei o que esses comédia tá querendo comigo Falando do meu nome, tá querendo imposta Engole pela boca, olha o CB de pós 2021, nós é a voz da sul Pra quem não ia nem pra repesa, hoje é Camboriú Tá pisando na areia branquinha de frente, a mar azul Ouvindo mais um sucesso do meu mano caso 2021, nós é a voz da sul Pra quem não ia nem pra repesa, hoje é Camboriú VTB